Você tá ouvindo o podcast enraizando o antirracismo nas favelas, desconstruindo narrativas sociais sobre racismo no Rio de Janeiro. Uma produção e um arte. Olá, eu sou Cleiton Santana, jornalista e roteirista, cria da Baixada Fluminense. Hoje eu trago pra vocês o episódio Evasão Escolar, um debate sobre raça. O primeiro ponto que precisamos entender é que o debate racial é o fator principal para a construção de políticas públicas no Brasil. Não tem como avançar sem pensarmos nesse ponto. Então, vamos pensar juntos? Os oito filhos do meu avô não sabiam ler. Trabalhavam nos labores rudimentares. O meu avô tinha um desgosto porque os seus filhos não aprenderam a ler e dizia Não, não foi por relaxo da minha parte. É que na época que seus filhos deveriam estudar, não eram franqueadas as escolas para os negros. Quando vocês entrarem nas escolas, estudem com devoção e se esforcem para aprender. Esse trecho é do livro O Diário de Bitita, da escritora Maria Carolina de Jesus. Em conversa com seu avô, a Carolina de Jesus revela um Brasil que fingimos não conhecer. Última nação do Ocidente a abolir a escravatura. Nenhuma condição digna para a população negra na sociedade da época. O resultado? A desigualdade de acesso em todas as esferas. Bom, meu nome é Denise, mais conhecida como Denise Crioula. Mulher negra de periferia. Professora da rede pública estadual do estado do Rio de Janeiro. A minha partida na educação, bem de muito cedo. Aprendi ali com quatro anos de idade. E entrei no segundo ano, na segunda série na minha época, no ensino fundamental. Estudei direto até meus dezesseis anos, quando meus pais se separaram e eu precisei trabalhar. Então, trabalhar e estudar é muito difícil, é muito árduo. E na época, a necessidade maior era o trabalho, não era o estudo para ajudar a mamãe. Então, fui eu, fui trabalhar fora. Com 19 anos eu casei, tive dois filhos. Assim que eu me separei, eu voltei a estudar. Voltei a estudar com 31 anos. Fiz meu ensino médio, os três anos, e fui direto para uma faculdade. Optei pelo curso de ciências sociais. Queria entender como funciona essa máquina chamada comunidade-sociedade. No início da faculdade, eu comecei nesse enganjamento de trabalho social. Coisa que eu já fazia, assim, por osmose, e me não entendia que já era um trabalho social. Me juntei com algumas pessoas e nós criamos uma associação que hoje tem 13 anos de certidão de nascimento, assim eu digo, que é a Associação Conquista Social. O relato que você acabou de ouvir é da professora Denise, que há mais de 10 anos desenvolve um trabalho de assistência psicopedagógica, através da ONG Conquista Social. O objetivo da organização é diminuir a desigualdade por meio da educação. Em 2019, foram 10 milhões de jovens brasileiros que deixaram de frequentar a escola, sem ter completado a educação básica. Desses, 71% são negros. E aí, trabalhar é sinônimo de sobreviver. Ainda mais no Brasil da pandemia, onde vemos essa necessidade de se multiplicar. São muitas as razões que levam o jovem a estar fora da escola. De acordo com o estudo Enfrentamento da Cultura do Fracasso Escolar, realizado pelo Unicef, aproximadamente 5 milhões e meio de crianças e adolescentes não tiveram acesso à educação em 2020. Essa realidade, ela se reflete nas favelas, com mais da metade das crianças e jovens sem estudar. Os dados são de uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Favela, uma parceria entre o Instituto de Pesquisa Locomotiva e a Central Única das Favelas, a CUFA. O levantamento indica que há uma idade crítica para a invasão escolar no Brasil. O pico ocorre entre os 14 e 18 anos de idade. Mas, Cleiton, o que seria invadir? Primeiro, a gente precisa entender a diferença entre os conceitos de abandono e evasão escolar. Quando o estudante deixa de frequentar as aulas durante o ano letivo, caracteriza o abandono escolar. Já a situação em que o estudante, reprovado ou aprovado, ele não efetua a matrícula para dar continuidade aos estudos no ano seguinte, é entendida como evasão escolar. A evasão deve ser entendida como fenômeno social, fruto de um somatório complexo de dificuldades sociais estruturais. O racismo estrutural dita muitas disparidades existentes em nossa sociedade e impacta os indicadores educacionais e socioeconômicos. Os indicadores da última pesquisa nacional por amostra de domicílio contínua, feita em 2015, mostram que o contexto familiar pode influenciar na decisão de abandonar a escola. No Rio de Janeiro, por exemplo, a pesquisa mostra que quando o contexto familiar do estudante é de uma família chefiada por um homem branco, com pelo menos a escolaridade média completa, renda alta e residente em área urbana, a chance desse aluno frequentar normalmente a escola é de aproximadamente 90%. Quando se trata de famílias chefiadas por mulheres negras analfabetas e da área rural, o índice em máximo é de 50%. Falar dessa realidade é dizer que esses jovens precisam lidar com o choque socioeconômico o tempo inteiro. Você já deixou de ir para a aula por não ter o dinheiro da condição? Ou teve que ir só com uma única refeição para passar o dia inteiro? É sobre isso que estamos falando. O professor Rob Sobreu é membro do Conselho Escola Comunidade. Um conselho consultivo da Prefeitura do Rio, que tem como finalidade promover uma constante e efetiva integração entre escola, família e comunidade. O professor explica quais movimentos os gestores escolares, a partir das estruturas das escolas que atuam, podem fazer para agir preventivamente na diminuição dos níveis de evasão e abandono escolar. Na escola em que eu atuo, eu faço parte de um segmento, que é o SEC, que é o Conselho Escola Comunidade, do qual eu sou representante dos professores da minha escola. Montei juntamente com a direção da escola um projeto que visa que nós minimizemos, né, essa evasão escolar, esse abandono, né, que é uma coisa muito latente e, infelizmente, muito comum dentro da rede municipal do Rio de Janeiro. E uma das discussões que a gente sempre teve é em relação ao vínculo com a família. O vínculo com a família é muito importante até para entender os motivos dessa falta do aluno. O que que motiva a evasão desse aluno? E a gente muitas vezes vê que os pais, às vezes, precisam trabalhar, não tem com quem deixar os filhos, então acabam requerendo que alguns alunos tomem conta dos seus irmãos mais novos, e isso faz com que esse aluno se torne um aluno faltoso. Consequentemente, quando ele volta, ele volta muito defasado, se desmotiva e abandona. Obviamente, nessa pandemia, isso potencializou muito, porque, além do que já era faltoso, existe também a falta da possibilidade dele frequentar a escola. Então, no caso, o perigo da evasão é maior ainda. Então, tem sido feito também movimentos para receber esses alunos na escola, para trabalhar com eles o passo a passo, para eles terem acesso à internet. Na falta de acesso à internet, eles terem acesso a material impresso, para que eles não fiquem alijados desse processo. Estão sendo sempre contactados pelos professores. Então, a gente procura fazer essa prevenção, mas, com certeza, em face à pandemia, dificultou muito esse trabalho de prevenção de evasão e abandono. Nos mais variados dados de pesquisa, é nítido que o debate racial é um ponto primordial desse tema. E é importante entender como ele tem sido trabalhado nas escolas e nas políticas públicas. O professor Robson, ele nos conta também como tem sido o papel de discutir esse assunto com os estudantes e com as famílias. Se liga só. O debate racial, como prática pedagógica, ainda é algo bastante longe do ideal e longe do necessário. Ele acaba sendo bastante limitado a ações individuais, por parte de alguns professores cujo engajamento nesses temas, nessas questões, é maior. E, dependendo da unidade escolar, é abraçado pela coletividade. Mas não existe que eu tenha conhecimento de uma prática, uma política de prática pedagógica que abranja realmente a relevância e o buraco que fica no trato desse tema, de tamanha relevância. Porém, também, eu vejo progressos. Eu vejo que, não só nas datas como Consciência Negra, a gente tem alguns movimentos de valorização da cultura negra, a gente observa iniciativas que acabam sendo multiplicadas e facilitadas por pessoas que estão tendo mais acesso às informações, pessoas que buscam um maior aprofundamento nesses temas. Então, o que eu vejo é que, realmente, a aproximação desse assunto com as famílias, ele é bastante difícil, na medida em que, muitas vezes, a própria família não se conscientiza da importância desse debate racial. Muitas vezes, se colocam como espectadores desse processo. Mas isso já vem mudando também, porque muitos alunos já conseguem perceber a importância de se debater isso, a importância de se engajarem coletivamente na mudança não só de paradigmas, mas, principalmente, na mudança de aceitação passiva em face a algumas coisas que são, realmente, impossíveis de continuar acontecendo. É preciso acompanhar a trajetória individual do estudante e de sua família, para, assim, oferecer as ferramentas necessárias para eles retornarem às atividades escolares. Pensando nisso, a professora de artes cênicas, Alessandra Biá, desenvolveu um projeto chamado Escola Libertária de Arte. A iniciativa começou na Escola Municipal Paulo Freire e se estendeu, em 2019, pelas ruas do Complexo da Maré, na zona norte do Rio. A Biá, como é conhecida, ela ressignificou a tragédia do assassinato de Agatha Félix, que foi atingida por tiros dentro de uma Kombi no Complexo do Alemão. A tragédia marcou muito os estudantes de Biá na época e ela teve a ideia de tornar a Escola Libertária de Arte uma ferramenta de educação itinerante. Então, eu chego com a Kombi, as crianças me mostram onde é o melhor lugar para parar. A gente primeiro parou em um determinado lugar, depois eles me levaram para a mata, que foi um lugar onde a gente ficou estacionado durante um bom tempo. E eles mesmos é que abriam a Kombi, que tiravam os objetos, que colocavam os objetos. A Kombi, ela tem material de artes visuais, material de música, tem uma brinquedoteca, tem material de DJ, de criação para esse tipo de trabalho. E, enfim, eles montavam a própria escola e eles mesmos se ensinavam. Basicamente, eu estava num trabalho de mediação entre isso, mas um ensinava o outro, um ajudava o outro. E, a partir disso, coisas inimagináveis aconteciam. O trabalho desenvolvido pela Biá dialoga bem com outro marcador para a evasão, que é o desengajamento do estudante com a escola. A decisão de evadir, ela não nasce de uma hora para a outra. É um processo bem longo. O desafio é desenvolver e implementar ações de busca ativa, adaptável e atenta a cada realidade. Apesar da grande maioria evadir por razões socioeconômicas ou familiares, quase metade dos jovens evadidos da escola não trabalha. Isso também significa que, para alguns estudantes, a escola simplesmente deixou de ser um lugar atrativo ou até mesmo seguro. Jovens que também não são facilmente absorvidos no mercado de trabalho, sem qualificação ou experiência. Eles saem das salas de aula para enfrentar o desemprego ou o trabalho informal. Por exemplo, se o estudante é uma pessoa trans e sofre transfobia dentro do ambiente escolar, A chance desse estudante evadir é de aproximadamente 82% ainda na educação básica. Esse dado é fruto da pesquisa realizada pelo defensor público João Paulo Carvalho Dias, que também é presidente da Comissão de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil, no estado do Mato Grosso. Os caminhos que levam ao desinteresse são muitos. Como interação negativa com professores, a dificuldade de aprendizado, repetência, preconceito e questões emocionais presentes na adolescência podem ser algumas causas. A Escola Libertária de Arte tem despertado essa paixão pelo conhecimento e, como consequência, ela acaba acendendo a chama do interesse pela educação em jovens da maré, segundo conta a Alessandra Pranóis. Se liga só. A ela sempre teve essa relação com a evasão escolar por ser itinerante, por ser de rua, por chegar perto, por falar a linguagem da liberdade. Isso tudo ajuda muito as pessoas a se aproximarem da ela de forma natural. Não é uma obrigação. A ela é uma escola de final de semana. Todo mundo quer estudar no final de semana. Eu costumo brincar, né? Então, sem querer, a gente acaba reencaminhando as pessoas para o lugar de saber que muitas vezes elas já nem acreditam mais ou acham que é chato ou que não é para elas. Então, aquela criança, adolescente, jovem ou adulto, porque a ela abrange todas as idades, eles acabam se aproximando e mostrando que eles sabem alguma coisa. Eles não têm mais aquela... não têm na ela aquela ideia de que não sabem ou que... Ah, eu não sei escrever, eu sou analfabeto. Não existe isso, porque a gente está vendo de outra forma o saber. Todo mundo sabe. A vida é conhecimento. Ainda há muito trabalho pela frente. Desenvolver uma escuta ativa e atenta para as necessidades, em especial as de infraestrutura de muitas escolas públicas, é o primeiro e grande passo. Além disso, é preciso entender que a escola é uma comunidade que dialoga e acolhe as famílias dos estudantes, e que deve desenvolver ações que tenham como foco o debate de questões raciais com familiares e alunos. Em 2021, no país com mais de 500 mil mortos, o coronavírus tira os jovens de dentro do ambiente físico da escola, frente à necropolítica, à inoperância com relação à imunização da população e à sabotagem do governo Bolsonaro no combate à pandemia. Ainda não se pode garantir o retorno dos alunos às salas de aula de maneira efetiva. É importante lembrar que a educação de qualidade é direito. É também um compromisso da Agenda Mundial dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, que estabelece metas a serem cumpridas até o ano de 2030. A educação básica é a nossa maior arma. Ela é o ponto central para o enfrentamento das desigualdades no Rio e em todo o Brasil. Então, gente, diga não à evasão escolar e viva a educação, hoje e sempre. Esse episódio foi roteirizado, narrado e editado por mim, Cleiton Santana. A ilustração de capa foi feita por Davi Amém. A edição de conteúdo por Júlio Santos Filho. A supervisão de produção de podcast por Jaqueline Soares. A articulação do projeto Enraizando o Antirracismo nas Favelas é de Tatiana Lima. A música-tema do podcast e sons complementares são do BizMarx. Para mais coberturas, acesse o site rionwatch.org.br. Você vai encontrar textos, desenhos, vídeos e áudios que juntos dão uma visão detalhada, multidimensional e interseccional sobre o racismo e o antirracismo no Rio de Janeiro e em suas favelas. E claro, siga também as nossas redes sociais. Os links estão na descrição do episódio. Valeu pela escuta atenta e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho